Que luz é essa, mano? Deus, é você! Ou então é só um bug do jogo? Cara, que porra é essa essa luz, meu? Ok. Jogo bugado da porra. Tá. Salvar um state aqui, né? Pra não perder nada. Eu tenho medo de, sem querer, tipo, eu apertar shift e f1, f2, f3 e sem querer eu errar o shift e apertar o botão errado. Aí eu vou voltar pro meu save state, tá ligado? É, vamo lá. Ai, carai! Vamo, 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 vamo! Nossa! Uh! 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 Mamilo! Fica parado, filha da puta! Tô vendo seu mamilo! Idiota! Ae, vamo batalhar agora! Dun 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 dun! Ah, ataca seu amigo, vai! Nossa, mano! Double kill! Vamo jogar isso aqui fora? Quero que os dois estejam armados pra ele ficar uma batalha mais épica. Pegue a sua arma! Vem! Vem! Oh, porra! Nossa, meu! Vamo lá Vem, vem Vamo, vamo Toma É, agora a batalha continua Veja só Tem um mosquito aqui Da porra me enchendo o saco O cara tá sendo segurado pela bunda É A batalha já começou bem Vamo Vem um treco aqui Vem, vem, vem Nossa, caralho Que bicho violento Vem Vamo Passa Um negócio legal de você fazer Ah não, o cara tá vindo pra cá É de sair na bundinha dele Vem, vem Venha Ataca, caralho Idiota Esse olho todo arregalado Vem Peraí Toma E aí a mira fica na bunda do Link Aê Vem, mas aqueles golpes do cara foram bem Bem foda Ah, esse treco aqui é legal Quanto mais desses mais a gente consegue Eu acho que é esse Não, não é esse Mas tudo bem É um negócio Eu não sei se você lembra do Eu não sei se você se lembra do Do Olga Acho que é Olga o nome do cara Lá da Outside Island Aquela ilha lá Primeira ilha que a gente teve O cara que ensinava Ser espadachim Ele Colecionou um treco lá Pra que você pode conseguir Pra você Poder Fazer mais Você poder brindar mais golpes com ele Ah, o Stugo Você veio me resgatando Eu vim no caralho a quatro Eu vim aqui poder ajudar o Valu Você que ficou preso aí Sua puta Você vira Tem que dizer uma coisa Que eu achei Que eu percebi Eu achei uma coisa Que é muito terrível Alguma criatura Está fazendo alguma coisa Muito Alguma criatura Está fazendo algo Muito ruim Para o rabo do Valu O que será que ele está fazendo Deve estar cutucando O cozinho dele É por isso que ele está Tão raivoso Ai, ai O rabo do Valu Fica lá embaixo Na sala de baixo Daqui Ai, eu sei o que você está falando Minha amiga Eu sei do que você está falando Deve ter alguma coisa Ali dentro Dentro dessa salinha Que fica lá embaixo Eu estou entendendo Eu estou entendendo O que você está me falando Eu me pergunto O que vocês mostram Monstros malvados Estão Que me capturaram Se tem alguma coisa Para ver com isso Garota Eu não sei não Mas eu acho que eles estão Com a página virada Eles estão No outro lado da página No outro sentido Será que você me entende Vá agora Antes que é Muito tarde Ai, ai Estão cutucando o cozinho Do dragão Ai, ai Tá bom E aqui ela dá um item Para nós Graffling Hook Esse item É muito foda É muito foda Vocês vão ver o porquê É tipo Vocês Eu vou mostrar para vocês Vocês vão entender Do que eu vou estar falando Na hora Tá bom Cala a boca Ela vai querer ensinar a gente Como é que faz essa porra Eu já sei como fazer Porque eu sou foda Aí Já temos Os quatro itens primários Já feitos Aqui Cala a boca Cala a boca Já sei Já sei Sabe o que a gente vai fazer A gente vai dar uma de Indiana Jones Isso aí, mano Isso é muito foda É muito foda Eu acho muito irado Esse negócio Que adicionaram aqui no jogo Tudo bem que Que a gente já podia fazer isso Nas outras cordas Mas aqui a gente agora Tem um item específico Para isso Tudo bem que Ele é bem mal feito Para mim Eu acho A animação dele Mas ele Essa animação é legal Mas estou falando Da animação de você Você puxar a corda de volta Dá uma olhada De repente a corda Ela vai assim Sendo puxada Automaticamente Para a sua mão Tá, ok Agora a gente já pode Nossa Quase que eu caio No lugar errado Agora a gente já pode Voltar lá Para a sala do chefão Mas antes disso Eu preciso pegar A chave do chefão Para poder ir para lá Então a gente Precisa virar aqui Utilizando nosso item novo Meu, isso é muito irado Aê Segurando essa cordinha Aqui Aê Bom, chegamos aqui Nessa sala Eu lembro que nessa sala Tem alguma coisa a ver Com a chave do chefão E ainda A tela fica bugada Ih, pior ainda Tem o sol ali embaixo Que bug mais Eita porra Ai Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra Não quebra Peraí Ah, merda Ele me viu Filha da puta Nossa, meu Toma Sai daqui I kicked your ass Bitch Aí apareceu Um Baú ali embaixo Morreu na lava Esse jogo não deveria ser É Para só adolescentes Esse negócio é É só para Livre para todos Deveria ser Censurado Aê JoyPennant Conseguimos um JoyPennant Que legal Já tem JoyPennant em todo lugar Todo lugar tem JoyPennant Caralho Para que que eu ia querer mais um JoyPennant Bom, tudo bem Vamos pegar aqui a chave do chefão Com essa merda de sol Aí me enchendo o saco Aê Não Nossa, eu ainda estou vivo Faz o seguinte Tchau Pronto Nossa, mas essa foi Tensa, véi Peraí Eu estou em cima, né Eu estou em cima Ah, tá Nossa Não Não ligue De novo não, véi Shift F1 F2 F3 Pronto Eu estou dando um girinho Mas ele não vai, tá ligado Não, mano Puta que saco Pé Ah, que merda Puta que pariu Ah, eu vou conseguir fazer isso de boa Aí, peraí Aê Link Que boa Não Não pula agora não Vamos agachado aqui, ó Olha o Link caindo agachado Nossa, é muito foda, né Muito foda da parte dele, né Uou A gente chega nessa sala Que legal Zona Save state Subir essa escada aqui, né Ah, essa sala Merda Já sei o que fazer Um negócio legal Desse item aqui Que a gente tem Peraí, deixa eu só atrair os bichos pra cá É, não dá pra gente atrair eles É que a gente pode roubar os inimigos Tá ligado Só que você tem que ter uma mira boa Ou você tem que tá mirando pra eles Tá É, agora vem a parte meio difícil Que é Agora, ó O negócio vai ir pra baixo Tá vendo Só que a gente vai ter que voltar Pra Pro lugar onde a gente tava O problema é que tem esses inimigos Nos enchendo o saco Ou seja A gente tem que Ter habilidade Saca só Vem Ah, sua bicha Bom, eu mostro com o inimigo Que vai tá nessa Ah, não Não tem nenhum inimigo Aqui nessa sala Desculpa Desculpa Bom, já que não tem nenhum item Do outro lado O que que eu posso fazer Não, não tem nada do outro lado Tá, então Para aqui Liquidar uma de espião Mira pra frente E vamos lá Balança, caixão Balança Padecer com o estilo Isso é o que ela disse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem vai te levar E vai te levar Do brown town Do brown town Sei lá como que era Do downtown Uma das músicas do Teenagegy Se você não sabe quem é o Tenacious D, meu Você tá perdendo, cara O cara... Vocês devem conhecer o Jack Black, né? Com certeza O Jack Black é um ator E também músico E ele participa da banda Tenacious D Ele e um carequinha lá Legal pra caramba Ambos são gordinhos Ó, deixa eu mostrar o que esse item faz, ó Pode roubar coisa dos inimigos Quer dizer, agora não dá, né? Porque esse inimigo não tem porra nenhuma pra oferecer Só se eu cozinho Aí Eu tenho que parar de falar cozinho, né? Tá meio chato pra vocês, eu acho A bebê procura do cozinho Não é só cheio, sério Mas é... São os meus comentários, cara Enquanto eu jogo Isso é uma... É uma coisa um pouco mais idiota mesmo Mas tudo bem Bom, pegamos aqui a chave do chefão Deixa eu parar um pouco mais de estilo aqui, ó Daí supismo Pra quê, né? Se bem que eu poderia ter roubado 10 upis Eu não sei porque o jogo não deixou eu roubar 10 upis Ah, é, agora vai vir um... Vem um outro inimigo aí Vamos ver se dá pra pegar Ah, não Já matei ele direto Porque geralmente você faz isso Você rouba os itens do inimigo Depois eu mostro pra vocês É, vamos dar mais uma swingada Pra poder ter certeza que eu vou cair no lugar certo Vai ter mais um... Ah, vai... É, que merda Que bom que é fácil matar ele com essa porra, né E então, voltando pro assunto E eles fizeram um filme Meu, recomendo muito Que não é um filme foda, foda Aqueles filmes que você, sei lá Tipo, Stanley Kubrick Kubrick Caralho, é quatro, sei lá Mas... É um filme decente Muito engraçado Se chama Tenacious D and the Pick of Destiny É, seria tipo Tenacious D e a... Palheta da... Do destino, né? E é muito, muito legal E... O Jack Black faz um... Um papel muito bom Como... Não! Como... Como... Um filhinho do papai que... Que... Queria fazer uma banda de rock Mas o pai era religioso E não deixava E aí ele vai Foge do pai e da mãe E depois conhece o KD Acho que uns 20 anos depois E começa a banda, né E não é a história verdadeira É claro que não Tanto que... Se vocês chegarem até o final Vocês vão entender do que eu tô falando, né Mas tudo bem Aliás Vocês vão entender logo Depois de uma meia hora do filme, né Mas... É legal Eu recomendo Vocês deveriam ver As músicas deles são muito engraçadas Muito mesmo É E é legal, é legal Eles têm o... Meu gosto pra música Não, não, não Não Paca o negócio Aê, boa Subir aqui nessa crosta aqui Parece com um hambúrguer, né, véi Subir nesse hambúrguer aqui Só não vai meter a boca aí Link Porque deve tá queimando esse treco Ah, aqui, ó Vou roubar esse bicho Dá uma olhada Vai, levanta aí Levanta, mano Eu roubo ele E ainda tá com ele lá embaixo Aqui, ó Tá vendo? Você pode roubar ele Deve entrar pra caralho Isso, cara Fazendo isso Não Pia da puta Morrei Olha só o que eu faço Com a tua arma aqui, ó A gente fudeu Morre no espinho É, tá achando o quê? Eu bando o Wolverine E vou te levar a Brown To Downtown Now we got to Blow this fucker down É, blow? Não é, blow É Take this fucker down Foda-se, whatever Então, agora a gente vai ter que voltar lá pra cima Que vai ser meio difícil Acho que a gente vai ter que dar dois swings Duas, é, balançadas É, por vez aqui, né Eu não sei se vocês entendem o que eu quis dizer Foda-se, eu não ligo Entendendo ou não Não, eu não ligo, tá? Só falando pra vocês Uou Aí, vamo lá Chegando aqui É só a gente ir direto pro chefão O sol aqui não buga, né Mas lá ele buga Ok Ok